Galo, Galo No treino da manhã desta terça-feira, o técnico Marcelo Oliveira priorizou a movimentação e o toque de bola. O time se prepara para enfrentar o esporte lá no Recife no próximo domingo e quer quebrar o quarto tabu deste brasileirão. O primeiro deles foi vencer o Santos na Vila Belmiro. Já durava 60 anos. Depois o Galo derrubou a invencibilidade de 23 anos do Flamengo no Maracanã diante da equipe mineira. E por último o Botafogo. O Atlético não vencia o time carioca há 7 anos. Agora o próximo desafio, derrotar o esporte no Recife. A vitória seria inédita. É legal também se pudermos quebrar esse tabu de vez, né? Acabar com essa imagem de que jogo lá na Ilha do Retiro é difícil, que dificilmente vai ganhar. Não, pelo contrário, dá para ir com a boa vontade de tentar vencer o jogo. A gente estava até brincando hoje ali que a gente está quebrando vários tabus, né? Eu acho que não é diferente a gente estar concentrado essa semana aí, para que a gente possa chegar lá e conseguir a vitória. Está na hora, acho que nós vivemos um momento muito bom. Então cabe a nós aproveitarmos aí essa sequência de vitórias e fazer mais um grande jogo lá contra o esporte. Oh, galo!